Moçada do grupo Wesley Igor, Wesley aqui na voz Gente, ó, hoje é dia de pega de boi no mar Esporte de gente que tem coragem E a gente tá aqui fazendo a cobertura Vai ter vídeo oficial no canal da dupla Canal Wesley Igor Oficial E aqui pra o grupo, especial pro grupo do WhatsApp Wesley Igor Zé Carlos e Zoinho Zoinho e Zé Carlos, vai fazer uma boi aqui pra galera Chama! Vem de família ligado Que nos currais fui achado Para casa fui levado Pra fazer de mim cristão Foi meu pai quem me criou Como um pobre me educou E um bom cavalo comprou Pra mim pegar barbatão Me deu sapato e chuteira E guarda-peite e perneira Sela fria e cortadeira Luva, chapéu e timão Depois que tudo eu ganhei Muitas tuadas eu cantei Muitas morenas eu amei Nas corridas de morã Por conceito de camarada Eu dei uma viajada Depois da minha chegada Mudou de situação Fui o maior desespero Até meu cavalo vendeu Se eu não chego tão ligeiro Tinha vendido de mão Veio um vaqueiro Veio um vaqueiro e comprou O meu cavalo e levou Aí as coisas mudou Deixei de ser campeão Percorri o mundo inteiro Não achei outro roteiro Eu vou pra o céu ser vaqueiro Das uveiras de São João Se no céu tem gado e avoreto Eu vou fazer meu brinquedo Já combinei com São Pedro Pra nós fazer um morã E se o morã se acabar Com São Miguel vou falar Pra na balança pesar Os vaqueiros e os cercanos Pra na balança pesar Os vaqueiros e os cercanos E se o morã se acabar